bem-vindos ao canal delícia de ver se o seu cabelo cai durante o banho lave o cabelo assim a mágica vai acontecer o cabelo fino vai ficar grosso e longo esta é uma solução incrível para o crescimento rápido do cabelo e para fazer esta receita você precisará de shampoo e cravos da índia cápsulas de vitamina e a vitamina e é um dos antioxidantes solúveis mais eficazes esta vitamina previne a corrosão do tecido repara o cabelo danificado e promove o crescimento saudável do cabelo em uma tigela adicione uma xícara de água e uma colher de sopa de cravos da índia cubra com uma tampa e deixe de molho durante a noite na manhã seguinte adicione os cravos junto com a água em uma panela e coloque em fogo baixo por cinco minutos coi os cravos e deixe a água esfriar pegue uma xícara de xampu que se adapte ao seu cabelo e coloque em um recipiente adicione a água do cravo com este xampu e adicione uma cápsula de vitamina e pegue uma pequena quantidade no couro cabeludo e massageie suavemente por alguns minutos depois disso deixe descansar por alguns minutos enxague o cabelo e depois de um mês você notará que novos fios crescerão este incrível xampu para queda de cabelo pode ser usado mesmo quando seu cabelo estiver completamente saudável é garantido que você obterá resultados impressionantes dentro de um mês ele dará o seu cabelo proteína que o ajudará a crescer mais rápido e mais forte também lhe dará alívio da caspa e queda de cabelo use duas vezes por semana para cabelos grossos longos e sedosos naturalmente rápidos muito obrigada por assistir se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este e aí